É flota envolvete que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Fica loucão nesse jogo pra gente Avalia sim pra ela Vai, vai com o bumbum, tam-tam Vem com o bumbum, tam-tam-tam Mexe o bumbum, tam-tam Vem, desce o bumbum, tam-tam-tam Vem, desce o bumbum, tam-tam Vem, desce o bumbum Vai com o bumbum, vem com o bumbum Vem, desce o bumbum, tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam É flota envolvete que mexe com a mente Fica loucão nesse jogo pra gente É a flota envolvete que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Fica loucão e se joga pra gente Aparei aqui pra ela Aparei aqui pra ela Vai com o bumbum Vem com o bumbum Vem com o bumbum Vem com o bumbum